Cerca de 3 mil quilômetros separavam o Claudinei da Alessiana. 3 mil quilômetros, viu gente? Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento na internet e perceberam, assim, muitas afinidades. Então, nesse contexto, a Alessiana resolveu deixar tudo pra trás. Saiu do emprego, largou tudo mesmo e veio viver esse amor aqui no interior de São Paulo. Essa história de uma mulher decidida e de um homem bem tímido é o que você vai ver na segunda reportagem da série Amar Faz Bem. A Alessiana morava no interior do Acre quando conheceu no Facebook o amor da vida dela, o Claudinei, que mora em Arassatuba. Ela conta que quem tomou a iniciativa de uma primeira aproximação foi dele. O Claudinei, quem fez uma solicitação de amizade no aplicativo de Paquera. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele fez o pedido pra que ela viesse morar por aqui. Eu tava mais, procura mesmo de conhecer pessoas, mas não com intenção de arrumar uma esposa, né? E conversando com um aqui e outro ali, mas nunca se interagia com as nossas ideias. Aí foi quando eu conheci a Alessiana. Ah, na época a gente conversava bastante coisa, mas o atual ponto mesmo X era o convite pra mim vir morar aqui. Olha, ele era bem direto. Era, ele era bem direto. Sempre foi, desde o começo. E quando ela chegou aqui, como é que foi? O que você sentiu na hora? Ah, o coração sempre bate mais forte, né? Dá aquela acelerada, né? No começo, a Alessiana teve dúvidas. Será que valeria a pena apostar num relacionamento em um lugar tão longe de casa? No começo eu fiquei, entendeu? Mas com o passar das conversas, dos dias, ele foi me dizendo onde trabalhava, ele foi me dando todas as dicas do que eu poderia pesquisar pra realmente ter certeza que ele tava falando a verdade. Foram quatro meses de muito bate-papo pela internet, até que ela tomou a decisão de conhecer Claudinei pessoalmente. Já vai fazer três anos, né? Que eu decidi a vir pra cá, mas eu tava com quatro meses de conversa com ele quando eu decidi a sair do meu trabalho pra vir, conhecer ele. E aí o pensamento era assim, né? Você vem, a gente se conhece, se der certo, você fica. Se não, você volta. A ideia não era assim pra vir, definitivamente. No começo eu fiquei meio duvidoso, né? Por ela ser de longe, de outro estado, não conhecer a capital, nem o interior da capital, muito menos eu. Eu não acreditava muito não, queria tomar essa rédea de vir. A emoção foi tão grande que no primeiro encontro, Claudinei demorou pra reconhecer a amada. É, eu passei duas vezes por ela, não tinha visto ela, né? Porque geralmente quando a gente conversava pelo celular, a gente se via, ela tava indo se trocando pra ir pro serviço, tava o cabelo preso, né? Ficou borrindo na cabeça. Ou às vezes ela tinha acabado de sair do banho, tava o cabelo molhado. Então, definia a cor do cabelo. Então eu não sabia a cor realmente do cabelo dela. Então na minha cabeça o cabelo era preto. Aí depois que a gente se conheceu, foi passando e fomos nos dando os bens. Claro que tem discordância, porque são duas pessoas de pensamento diferentes, né? E aí tudo que você pensa, é dificilmente a outra pessoa ela pensar igual. Então tem que ter uma concordância ali, tem que ter um certo diálogo, tem que ter uma paciência pra que tudo caminhe bem e dê certo. A Criana já se acostumou em morar no estado de São Paulo. Mas explica que foi difícil, viu? Pois são dois lugares muito diferentes. É, eu senti muita diferença na linguagem, na comida, mas o que eu mais demorei me adaptar é na linguagem. Qual que é a expressão que tem lá? Ah, lá a gente se trata, é, não tem esse, é, você tá metendo louco, a gente fala assim, você tá me fazendo de besta. É, outra expressão lá que eles usam muito, você tá doida? Aqui não. Eu nunca vi ninguém dizer isso, mas a gente costuma, entendeu? Ah, riega, lá costuma dizer muito. Duas pessoas com sotaques e costumes diferentes, mas com o mesmo interesse em fazer o amor dar certo. A Criana e Claudinei já estão juntos há três anos e concordam que apostar no romance foi uma ótima escolha. Você acredita que valeu a pena apostar nesse amor, mesmo que começou de forma virtual? Valeu, pra mim valeu sim. Entendeu? Eu esperava que nunca eu ia encontrar uma pessoa assim, né? Valeu muito a pena. Meu esposo, eu não tenho o que dizer dele. Eu já tenho um assim, sou chata, não vou negar, eu sou bem chatinha, bem exigente, eu sou bem crítica, mas o meu esposo não, ele é 100% bom em tudo pra mim. E não termina por aqui, daqui a pouco vamos acompanhar como esse casal respondeu ao nosso quiz. Será que a Criana e Claudinei estão bem entrosados? É o que nós vamos descobrir já já. Muito legal, né? Adorei, adorei essa história. Você viu, né? Demorou. O Acre, daqui até o Acre, são exatos 3 mil quilômetros. Não, é pra ser, coisa de Deus. A pessoa tá aqui e a outra tá a 3 mil quilômetros e elas se encontram. Se encontram aí pela... Quase que o Claudinei não conheceu ela quando ela chegou, foi? Quando ela chegou. Ele falou, passou por ela duas vezes e não conseguiu, não sabia que era ela. Mas mesmo assim, você vê, com toda essa distância, ela não pensou duas vezes, não. Embarcou pra nossa região pra conhecer mais de perto do Claudinei. Decidida, mulher decidida. Essa é decidida. E essa aposta deu certo. Hoje eles vivem juntos e são completamente apaixonados. E tem mais, tem uma palavra, Demorou, que eu acho que define muito esse casal. O companheirismo, né? O companheirismo. Você não acha? Você viu ali que eles têm um monte de diferenças. Ela falou que ela é chata e o marido gosta dela. É, ele é tímido. É o amor isso aí. Na dele. Olha só, isso é tão importante, não é? Mas será que o fato, eu tô falando agora assim, de ficarem tanto tempo juntos, vai ser decisivo pra que eles se deem bem no quiz da nossa expectativa aqui, da nossa história, da nossa série? É, eu acho que é o negócio da sintonia ali. Você acha? Eu acho. Você acha que eles vão se dar bem? Eu acho. Mesmo nisso? Ah, vamos ver? Vamos. Vamos dar uma espiadinha? Então vamos lá, vamos ver agora o que vai acontecer com a Aliciana e o Claudinei. Aqui na nossa série Amar Faz Bem. Um amor que enfrentou a distância e costumes diferentes para formar um lindo casal. A Aliciana veio do Acre e conheceu o Claudinei, que é de Arassatuba, pelas redes sociais. Fisicamente, eles estavam a mais de 3 mil quilômetros um do outro, mas na internet a distância era de um clique. Aí, a Aliciana veio parar essa tuba. A química deu certo e eles estão juntos há 3 anos. Mas será que eles realmente se conhecem? Chegou a hora de testar a sintonia da Aliciana e do Claudinei. Então, vamos ao nosso quiz. O quiz do Amar Faz Bem funciona assim. Vamos fazer 8 perguntas para todos os casais. São as mesmas perguntas. No final de 8 semanas, o casal que tiver mais afinidade no jogo de perguntas e respostas ganha nossa série. Fácil, fácil. Boa sorte, Aliciana. Boa sorte, Claudinei. Quem é mais carinhoso? Ah, eu sou mais carinhosa porque eu, a todo tempo eu estou ali, né? Fazendo um carinho, dando um pouco de atenção e ele já é mais fechado devido à profissão dele. Ah, eu tenho o meu lado carinhoso diferenciado, né? Eu gosto da atenção do meu jeito, o carinho do meu jeito. Às vezes ela quer que seja do jeito dela, eu gosto mais do meu jeito, né? Eu tenho sempre assim um medo, né? Por eu não ser daqui e ser de outro estado e ter outra mulher daqui e ele querer se interessar e eu perder meu marido. E eu sou mais... Isso incomoda um pouco? Você tem que, às vezes, falar calma, não é bem assim? Me incomoda, sabe? Me incomoda porque, às vezes, você se sente um pouco preso, né? E, como se diz, é... Pô, se é que ela não confia em mim? Quem demora mais para se arrumar? Eu tenho o hábito de não gostar de sair na rua sem um batom, sem uma maquiagem, sem um acessório. E demora bastante em sair. Isso te incomoda também ou não? Você leva de boa? Não, eu levo de boa. Quem é mais bagunceiro? Você admite que é você mesmo? Isso. E aí, recebe muitos puxões de orelha por isso? Recebo, porque quando eu fiquei o tempo que eu fiquei sozinha, eu aprendi a ser bagunceiro, né? Eu tenho que ir atrás só, pegando e dizendo, olha, quando você tirar, põe aqui, seja mais organizado. E agora tem que se acostumar ao contrário. Eu tenho que ter que se acostumar do jeito dela. Quem é mais comilão? Ela come demais. Ela não perde... Para a comida, assim, ela não perde tempo. Eu tenho mais apetite que ele. Agora ele até está comendo mais um pouquinho, porque eu pego no pé, mas antes ele não comia nada. Quem demora mais tempo no banco? Eu disse eu, porque eu demoro mais para ir para o banho, né? Não porque eu demoro no banho. Ah, tá. Toda vez que eu vou no banho é aquela questão. Eu passo três, quatro sabonetes. E aí demora mesmo. Demora. E quando eu vou lavar o cabelo, mais ainda. Porque a mulher é mais vaidosa, né? Ela gosta de lavar o cabelo, passar creme, na vaca, aqueles muitos produtos. Homem não, é um sabonete. E já era. Quem é mais consumista? Ah, eu gosto muito de roupas, acessórios. Ah, eu vou falar assim, compulsiva, né? Nem consumista, velho, compulsiva. Tem que dar umas brecadas nela. Tem, se não segurar, ela precisa pegar 20 mil reais hoje, amanhã ela não tem um real. Aí se ele não estiver puxando minha orelha, toda hora que eu vejo uma roupa diferente, só diferente, eu quero comprar. Tudo que ela vê na frente é mil, é mil, é mil, é mil, sabe? Mesmo que não vai usar, mas ela quer comprar. Se aparecer uma barata voadora, quem vai matar? É o herói da casa quando aparece barata. É. Tem que ser, né? É tudo. Barata, eu sempre tive medo, eu não gosto muito de chegar perto delas, não. É uma barata, se for escorpião, quer aparecer desses bichos aí. Ela corre e eu tenho que dar, fazer a parte do papel de homem, né? Fim do quiz para a Alessiana e Claudinei. Foram oito perguntas e seis acertos. Resultado que coloca este casal na segunda posição do ranking. Na liderança permanecem João e Alice com sete acertos. Mas é bom eles não ficarem muito tranquilos, porque na semana que vem, a Elaine e o Reinaldo prometem pegar a primeira posição para eles. Muito legal essa nossa série Amar Faz Bem.